Já assisti os 5 primeiros episódios de Jan V, o spin-off da série The Boys E eu confesso pra vocês que eu não tava botando muita fé nesse spin-off Até porque ele é protagonizado por adolescentes, então eu tava com o pé atrás E também teve o request de alguns atores que saíram logo no início da produção Outros entraram no lugar Eu fiquei meio assim, tipo, meu Deus, isso vai ser uma bomba Mas gente, Jan V conseguiu me deixar de boca aberta Que série boa, uma das melhores que eu vi esse ano, sem sombra de dúvidas Além dela agradar os críticos, que são bem exigentes Ela também conseguiu agradar bastante o público que já acompanhava The Boys E acabou sentindo a mesma energia da série original aqui nesse spin-off E hoje eu tô aqui pra falar sobre os 3 primeiros episódios de Jan V Um pouco mais aprofundados, falando minha opinião aí sobre os personagens Logo nesse início Não posso falar muito dos outros 2 episódios, né? Mas eu vou tentar fazer um apanhado da temporada no geral logo no começo Pra quem ainda não assistiu e pretende assistir Então vai ser sem spoilers no começo Vou tentar falar o que vocês podem esperar da temporada E logo mais eu assisto os 3 episódios finais Porque serão 8 episódios ao todo nessa primeira temporada E eu conto depois pra vocês aí o que eu achei deles Mas é isso, não pretendo fazer vídeos semanais aqui no canal Mas vou fazer vídeos semanais lá no TikTok Então tá, de um modo geral a série vai ser ambientada na Universidade de Goloquin Que ensina jovens com superpoderes a se tornarem os super-heróis da próxima geração Ou se tornarem atores do Vogue Plus Porém, um grande mistério envolvendo um laboratório subterrâneo conhecido como a Floresta Vai ser o grande centro da narrativa aqui E vamos acompanhar 5 jovens investigando esse tal laboratório secreto Entretanto, essa tua investigação só começa depois de um acontecimento explosivo No final do primeiro episódio Que logo mais a gente vai falar na parte de análise dos 3 primeiros episódios Mas acaba que essa cena chocante do final do primeiro episódio É o estopim pra esses jovens começarem a tentar entender o que tá rolando naquela universidade Quem tá falando a verdade, quem tá mentindo O que é a tal floresta E claro, será que a Vogue tá por trás dessas falcatruas Desses experimentos ilegais que tá rolando embaixo da escola? Vocês vão descobrir quando vocês assistirem Tanto que um dos doutores desse experimento é o nosso brasileiro Marcos Pigosa Ele tá interpretando esse personagem Que não aparece com tanta frequência Nesses 3 primeiros episódios Ele tem uma pequena cena Mas ele ganha destaque no quarto episódio Uma cena legal E o personagem dele, querendo ou não, tem sua relevância E eu acho que é isso que importa Ele tá arrasando no papel E eu vou passar pano pra ele E uma das coisas que eu mais adorei aqui em Gen V Foi a química do elenco Todos os atores são extremamente carismáticos E todos têm uma sinergia inigualável Até mesmo os pares românticos improváveis Que se formam ao longo da temporada Não são forçados E acabam sendo irrelevantes pra história Minha favorita, com toda certeza É a Grilinho, no caso a Emma Ela é a maior fã da Queen Maeve que existe Eu adoro isso nela Ela é fanática de uma maneira muito boa E ela é uma das personagens mais carismáticas Que é um amor de pessoa Eu também adorei a Kate, tá? E ela me lembra muito a Carla de Elite Absolutamente tudo Sempre que eu olho pra Kate eu lembro da Carla Mas eu gosto do poder da Kate Eu gosto da profundidade que ela ganha À medida que os episódios vão avançando E as reviravoltas da série aqui A cada final de episódio também são ótimas E tem uma reviravolta no final do episódio 5 Meus amigos que vocês não esperam Aliás, The Boys fazia ótimos ganchos A cada final de episódio E Jan V continua com isso No episódio 4 tem um gancho legal Que vai culminar no episódio 5 Que vocês vão ficar tipo meio perdidos O que que tá rolando aqui? E até desenvolve poderes novos de um personagem No episódio 4 No final das contas A série conseguiu manter o mesmo nível de The Boys E isso é maravilhoso A gente tem sangue aqui A gente tem próteses A gente tem pênis explodindo Com sangue jogando pra todo lado Maravilhoso também Temos reviravoltas legais Que vão deixar alguns personagens chateados Temos reviravoltas interessantes Que vão deixar alguns personagens surpresos Temos muitas aparições de personagens de The Boys A longo dos episódios Principalmente nesses três primeiros Mas eles são bem mais presentes Do que eu imaginava na narrativa da série E isso é um ponto legal a se destacar Mas também você não precisa necessariamente Ter assistido The Boys pra assistir Jan V A série funciona isoladamente Isso é muito legal E é isso Jan V é intensa, frenética Fantástica Ela merece seu play na Prime Video E a partir de agora Eu quero falar sobre os três primeiros episódios Então teremos spoilers sobre cada um deles Então se você ainda não assistiu Para o vídeo Deixa o likezinho que é muito importante Coloca um foguinho nos comentários Pra eu saber que você assistiu até essa parte Pra gente representar o Luke Que é o nosso garoto que pega fogo Me conta aí embaixo se pretende assistir Não esquece de se inscrever no canal Que é muito importante E vamos falar agora com spoilers E vamos já começar falando do flashback Daquela cena que se passa oito anos antes Do presente Onde nós vemos a nossa protagonista Marie menstruando E acidentalmente matando seus pais Com seus poderes recém-descobertos Já que ela é uma dobradora de sangue E ela acaba matando a minha mãe E o pai dela acidentalmente E a tadinha além de matar os pais Com esses poderes Traumatizou a irmã mais nova pra sempre Mas a Marie quer compensar isso Se tornando uma super-heroína Na universidade Que forma os super-heróis E a Jess Sinclair Esbanja carisma vivendo essa personagem Mas quem realmente se destaca pra mim É a colega de quarto dela A Emma A nossa Grilinho Que é uma youtuber Com poderes de encolhimento Poderes esses que não são tão agradáveis Quanto parece Porque pra ela conseguir encolher Ela precisa vomitar toda a comida Que tá no corpo dela E ao longo dos três primeiros episódios A gente descobre um pouco mais Sobre o distúrbio alimentar que ela tem E acaba que a mãe dela Foi a responsável por esse tal distúrbio E essa personagem traz um debate ótimo Sobre o transtorno alimentar E a mãe dela ainda Querendo lucrar em cima dela Com aquele reality lá no episódio 3 Me deixou puto da vida Porque tipo Ela já tava sofrendo O que tinha acontecido com a Justine Que expôs ela pra faculdade inteira Pra ganhar mais seguidores E ainda eu vi da própria mãe Que ela quer que tudo isso Seja exposto no reality show Ela fica ainda mais chateada E eu fico com muita dó da Grilinho Porque ela é muito otimista Ela é muito fofa Ela vê sempre o melhor nas pessoas Só que por exemplo O carinha que ela tava ficando Fez ela se encolher Pra ela ficar se esfregando no pau dele De uma maneira assim Bizarra e maluca Só porque ele tem pau pequeno E ele queria que o pau dele Parecesse grande Então é estranho E ela tem que se sujeitar a isso Por conta desses poderes Mas enfim Vamos agora falar do promissor Luke Conhecido também como Golden Boy Que é um jovem gostoso E meio arrogante Que tem um futuro bem promissor Dentro da universidade E ele até tá cotado Pra entrar no Seven Graças ao poder dele De super força Sem sensibilidade Pirocinese E o professor Blink É tipo o padrinho dele nessa jornada É um professor mega conhecido Dentro da universidade de Golden Tanto que por falar nele O assistente dele O Jordan Lee Acabou recusando a Marie Nas aulas de combate ao crime Que ela tanto queria E ela ficou puta da vida Porque era o que ela mais queria Na universidade E ela não conseguiu E por falar no Jordan Eu adoro os dois atores Que interpretam ele Já que esse personagem É não binário E tem o poder de se transformar Num homem e mulher E isso acaba gerando Um debate ótimo Principalmente no terceiro episódio Onde os pais dele Não aceitam ele como mulher Somente como homem E esse debate paternal Se expande né Muito nesse episódio 3 Principalmente porque A gente vai vendo um pouquinho Sobre cada um dos personagens Em relação aos seus pais A gente até vê que a Kate A namorada do Luke Ganhou um enredo familiar Parecido com o da Marie Onde ela descobriu Seus poderes de uma forma horrível Mandando seu irmão ir embora E nunca mais voltar E os pais dela Acabaram ficando putos com ela E nunca mais tocaram nela Depois que o irmão sumiu Ela no caso empata E ela não sabia Que ela tinha esse poder De mexer com a mente das pessoas E com isso a gente nota Muito a fragilidade Dessa personagem O lado emocional Dessa personagem É muito complexo E a dependência emocional Dessa personagem Justifica algumas das ações dela Ao longo da temporada Isso é muito legal Acaba que todos esses debates Paternais Trouxeram uma grande profundidade Pra cada um Desses jovens E eu gostei bastante O terceiro episódio Pra mim foi um dos melhores Aliás E pra finalizar os personagens principais Temos o André Que conhece a Marie Quando os dois tentam parar o Sam Que tava sendo perseguido No campus E os dois mal sabiam Que esse fugitivo Era na verdade O irmão perdido do Luke Mas esse eles descobrem Mais pra frente E esse menino Acaba sendo o ponto fixo Que conecta toda a trama da série Ah e aliás O pai do André Já foi um herói Que acabou sendo o espelho Pra ele Mas no final das contas Esse pai também parece Que esconde algo Embaixo dos panos E isso deixa o André Super ali desapontado Já que o pai dele Era o exemplo Que ele tinha Então o André Fica meio que em cima do muro Sem saber quem ele pode confiar E em redo vai Em redo vem Temos a cena da boate Onde o André sem querer Corta o pescoço de uma moça E a Marie Usa o seu poder de sangue Pra salvar essa moça Porém ela acaba sendo expulsa Da universidade Pelo Blink E quando ela vai entender O motivo dela levar essa culpa Ela vê ali que o Luke Tá matando ele Incinerado E ele tá surtando Por algum motivo Que ela não sabe Uma grande luta Então se inicia Com o Luke Tentando matar a Marie Pelo que ela viu O Jordan Lee Acaba aparecendo Tenta conter o Luke Mas ele não consegue O André também Acaba tentando entender O que tá rolando O Luke começa a voar ali Se explode no ar Se matando E gente Que maluquice foi essa E se você assistiu Até esse ponto do vídeo Já coloca um emojizinho Assim ó Lá nos comentários Pra eu saber Que vocês ficaram tão chocados Quanto eu Depois desse final de episódio E assim No próximo episódio A gente vê até a Ashley Que é a CEO da Vought Puta que o Blink morreu Porque ele que selecionava Os futuros supers Pra ela E ela ficou ainda mais puta Porque ele foi morto Pelo queridinho da Vought O Golden Boy Então a Ashley Até deixa claro Pra reitora Chet Que se a floresta For exposta Todos eles estão ferrados E ela precisa encobrir isso Tanto que a Vought Usa pautas raciais Que o Twitter ama Pra meio que abafar o caso Então colocar dois negros ali Como salvadores da pátria O Twitter vai amar E vai esquecer do resto E isso é muito engraçado Porque o Twitter realmente Amar pautas raciais E acaba que a Vought Torna Marie Uma celebridade Que ajudou a salvar O campus do louco do Luke Sendo que o Jordan Que na verdade Fez a maior parte do trabalho E a Vought ainda Tornou o Blink Um herói morto E o Luke Um jovem doido Que surtou e matou O nosso herói Mas tudo obviamente Foi criado Pra abafar o rolê Da floresta né Porém com tudo isso Que tava rolando A Marie ganhou destaque E acabou indo Pras aulas Que ela tanto queria De combate ao crime A reitora Chet Até começou a conversar Com ela Falou sobre a irmã perdida Dela Ana Beth A gente entende Um pouquinho melhor O porquê a Marie Quer entrar no Seven No caso pra se provar Uma heroína Pra ser irmã Não um monstro E o Jordan Lee Fica puto Que a Marie Não deu os créditos Pra ele Pelo que ele fez Que no caso Foi parar o Luke E até o Andre Que nem fez absolutamente nada Ganhou destaque Nesse rolê aí Envolvendo a morte do Luke Mas assim Ele foi um personagem Que realmente ficou impactado Pela ser amigo dele morrer Porque eles eram quase irmãos Eles se amavam Como irmãos Então ele ficou muito bitolado E pensativo Sobre o que aconteceu com o Luke Tanto que ele começou A investigar E ele descobre Que tem algo acontecendo Embaixo da escola E que o Sam Pode estar ali embaixo Tanto que ele vai Bisoiar ali Mas ele acaba sendo Quase capturado E a Kate aparece E usa os poderes dela No policial E ajuda o Andre Só que assim Ela acaba desmaiando No próximo episódio A gente vê Que ela tá meio que bem Só que ela poderia ter tido Um aneurisma Porque ela usou Muitos poderes dela E eu adoro essa personagem Ela tá no meu top 3 De melhores personagens De Gen V até agora Até porque os poderes dela São bem legais Me lembro até a Alison De The Umbrella Academy E ela me fez rir Naquela cena do Jumanji Então muito obrigado Kate por isso E chegando ao terceiro episódio Entendemos que o Sam Era realmente Um garoto doente Ele tinha ali Uns probleminhas mentais E ele realmente Foi levado pra floresta Embaixo da escola Tanto que a Kate E o André Se unem pra salvar o Sam Mas antes de salvar ele Eles acabam se pegando Transando Eu achei isso meio surreal Tipo assim O Luca acabou de morrer E você vai ficar Com a namorada Do seu amigo E ainda nesse episódio A gente tem aquela Arrecadação de fundos Pra avó te capitalizar Em cima da morte do Blink E o André Usa essa tal oportunidade Pra conversar com a Emma E mandar ela Pra dentro da floresta Já que ela pode encolher Então ela acaba entrando Dentro da cela do Sam Mas o segurança Entra nessa tal cela Procura algum invasor E a nossa pequena Grilinho Entra dentro do ouvido De segurança Escava o cérebro dele Matando ele rapidamente Numa cena que me deu Um frio na espinha E ela salta pra fora Pela outra orelha E agora Ele e o Sam Estão livres Pra sei lá Matar mais gente Até eles saírem Provavelmente isso aconteça E também Pra gente talvez Entender um pouquinho melhor Sobre o que faziam Com o Sam ali dentro Esse terceiro episódio Abre precedentes Pra muitas loucuras No próximo E de um modo geral Esses três primeiros episódios Foram mega intrigantes Divertidos E eu fiquei totalmente Preso na história Eu amei os personagens E as respectivas nuances Que cada um tinha E claro Sempre Adoro a metalinguagem Que essa série coloca A cada novo episódio Se Novos Mutantes Fossem minimamente bom Eles seriam essa série Porque A vibe de Novos Mutantes Era um pouco parecida Tanto os experimentos Eram parecidos Mas eles não conseguiram Entregar algo bom Mas Jan-Vee Tá conseguindo E eu preciso só falar Pra vocês Que eu adoro Os Comerciais da Vot Aquele momento Que a gente vê Falando sobre os ex-alunos Da universidade Estarem no elenco De Riverdale E Pretty Little Liars Gente Eu rachei de rir E rachei ainda mais de rir Por estar escrito Na legenda Maldosas Em vez de Tipo a dublagem Em português Fala Maldosas Eu adoro Esse universo De The Boys Eu adoro Como os roteiristas São criativos Divertidos Inteligentes No roteiro E vocês nem imaginam O que vem pela frente Nos próximos episódios E é isso Vou deixar em aberto Vou jogar no ar Não vejo a hora De vocês assistirem Os próximos episódios E se assistiram Até essa parte do vídeo Coloca uma carinha Esquentada Nos comentários Pra eu saber Quem veio até esse ponto Me conta se estão gostando Da série que é muito importante O que vocês acharam Desses três episódios Clica no like Me segue no TikTok Pra ver os próximos conteúdos Dessa série Gente Eu fico por aqui Beijo E tchau